Música Ao contemplar os céus e a terra Quando contemplo as mensagens e o mar Pelas noites observo as estrelas Pelas manhãs das aves ouço cantar E o som que as suas colinas E vejo tudo o que meu Deus criou Então eu tenho que dizer com toda certeza Como meu Deus, não a Deus, como meu Deus Muitos seguem a deuses de madeira Deuses de gesso e até deus de metal Que não ouvem, não veem, não falam E comandar se precisam ser carregados Mas o meu Deus tem seu trono lá na glória É o Deus vivo que responde as orações Então eu tenho que dizer com toda certeza Como meu Deus, não a Deus, como meu Deus Quando Elias enfrentou os profetas Que pediam fogo a mal Eles clamavam Eles clamavam Rasgavam Suas vestes Mas não virão Serão Seu Deus Fogo Fogo Enviar Porém Elias Luz Serão Ouro A Deus E Jeová Do céu Fogo Enviou Então eu tenho Que dizer Com toda certeza Como meu Deus Não a Deus Como meu Deus Como meu Deus